Música Olá, boa tarde. Estamos ao vivo direto do Plenário da Alerj. Daqui a pouco, às três da tarde, começa a votação da Ordem do Dia, os projetos que estão na pauta desta quinta-feira, dia 16 de agosto. O primeiro projeto da pauta é da deputada Cidinha Campos e do deputado Luiz Paulo. Esse projeto obriga empresas concessionárias de serviços públicos essenciais, como fornecimento de água e fornecimento de energia, por exemplo, a divulgar sempre que houver interrupção desses serviços. Essa divulgação deve ser feita nos meios de comunicação e também nas redes sociais da empresa. Esse projeto está na pauta de hoje em discussão única, o que significa que se ele não receber emendas, ele já pode ser aprovado hoje mesmo. Outra proposta também na pauta de hoje reduz a carga horária dos inspetores de alunos da rede estadual do Rio para 30 horas semanais. Essa é uma reivindicação antiga da categoria e essa proposta é assinada por quatro deputados da Alerj. Conte Bittencourt, Flávio Serafini, Tio Carlos e Valdeque Carneiro. Esse projeto dos inspetores de alunos está hoje em primeira discussão. Ele pode receber emendas e ainda retorna a pauta para mais uma votação. Você pode acompanhar a votação destes e de outros projetos a partir das três da tarde ao vivo aqui na TV Alerj. E às nove e meia da noite no Jornal da Alerj, tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense. Eu fico por aqui. Uma boa tarde para você. TV Alerj, canal do povo fluminense. TV Alerj, canal do povo fluminense.